Escuta, isso, mas não tampa a voz, pode escutar. Gente, beleza com vocês? Aqui é o Atiz Rob, Souto Leiteiro. Gente, vamos contar agora uma história agora, sobre agora, gente, que eu esperei há muito tempo. Um quadro belíssimo de todos, agora. Nesse momento agora, o Atiz Rob, Souto Leiteiro, agora, né, contando a história pra vocês. Que estão dizendo, sobre as fazendas, né, de Minas Gerais, que eu vou dar um nome pra isso aqui. É um tipo da região, é uma região lá, né, centro-oeste, que se chama, né, que é o centro-oeste. Minas Gerais. Não tem praia, não tem tudo, não tem nada, não tem praia, não tem nada. Não tem praia, só coisa que não tem praia é centro-oeste. Porque faz mais calor e faz mais temperatura. É um quadro suficiente pra vocês. Nesse dia a dia, nesse morro, todos os fazendeiros, né, são, às vezes, nas fazendas de Anas, pra contar uma história de um quadro. E tudo que aconteceu, diante disso, é bem certificado ainda. Você contar a história de fazendas, né, coisa de boi, né. Uma lição dos bois, que vivem nas fazendas. Lenore, né, Senelore, viu, Lenore. Que eu quero que ele trabalhe. Boi, fazenda, celeiro, vacas e galinhas. E paisagem também. Eu quero que ele trabalhe. Essa aí é a mínima paisagem, que eu queria chamar de vocês. A paisagem, né, bonita, né, essa paisagem. Pode ver de longe que ela parece realista, né. Então, essa paisagem ficou pelo menos em HD, né, a paisagem. Que tá em movimento de tinta, é só tinta. Quando fica essa sombra, existe uma qualidade boa. Que é o dominante da tela, né. É, fica HD. Só que tem tinta, acabamento não. O acabamento fica animado, desanimado. Com a tinta, movimento, cortes legais, luz e sombra, fica HD, viu. Então, e dos dedos do nosso celeiro. Pode ver aqui o, é o, a seca, as árvores, pode ver o campo, né. Tudo que é, mostra. Nosso sentido de hoje. Tá revendo o boi aqui. Então, o que você viu nessa paisagem, significa altos retratos de todos. E são reduzidos cada um, dessas coisas de apontunia, Que revela a paisagem brasileira. Que ele mesmo tirou da cabeça. Eu mandei ele desenhar, peguei força nele, peguei pesado nele, e fiz essa paisagem pra ele. Mandei ele fazer de cabeça. Peguei firme nele, pra fazer de cabeça. Então, é isso. Tá frio, pode vir. Tá. Pode ir. Obrigado. Então, é... Se comente isso, a paisagem tem mais insurdo a isso. Pra gente reduzir... Você vai achar que eu preciso de frio aqui, tá muito frio. E a nossa edição de hoje. Escuta. Então, todo mundo que está reduzidos, Se refaz, Uma paisagem, Subtânea, De bois, De vacas, De vários escritórios. Cinco minutos. Então, Cinco minutos de vídeo. Pra vocês sentirem bem. Então, A paisagem, Que eu grava, Sentidos, Egonistas, Significa do mundo real, Do desenho, né? Porque a fazenda, Tem mais tiras, Tem mais bois, Vacas, né? Tem mais sentido isso ainda. Pra regravar. Como essa paisagem aí. Do boi, né? De todo mundo. E nós se faz muito bem. Pro nosso sentido de dia. Esqueceu de colocar o nome dele aí na tela. Depois eu pedi pra ele colocar. Não pode esquecer do nome, viu, seu Juan? Não pode. Depois eu mando ele colocar o nome. E a data onde ocorreu. Então, tá. Vou poder fazer isso depois. Então, Peguei firme com ele, A fazer essa paisagem, né? Peguei firme. E nós estamos aqui do Zedo. Eu vou terminar o vídeo cinco e pouca. Seis e pouca. Se todo mundo achar interessante, Ou comentar a paisagem, Né? Reduzir, Os canais de autogonia. Revive, Todos os vídeos, Couturianos. Aqui é o Otis Robson. Estou leiteiro. Fazer esse vídeo aqui. É sete horas da manhã. Já é sete horas da manhã. O Zaburro está dormindo. O Ben, meu pai. A Letícia. E o Lucy. Todos estão dormindo. Eu estou aqui no quarto. Do Zaburro. O Zaburro. O Zaburro. O Zaburro. O Zaburro. Deixe nos comentários. Se inscreva no canal agora. Trazendo mais hipotonia para vocês. Aquele beijo. E aquele abraço. E foi. Falou. Até o próximo vídeo. Mais tarde de Ghosts Vegas. Mais tarde. Viu?